E aí galera do meu canal, aqui quem tá falando é Wesley Guimarães, eu vim aqui começar um vídeo sério, esse vídeo é um pouco sério Eu vim aqui falar que, galera, esse vídeo é pra homenagear uma pessoa que me deu a força quando eu passei por um momento difícil na minha vida E essa pessoa tava lá pra me ajudar, então eu vou trazer esse vídeo pra tentar ajudar essa pessoa e... Esse vídeo é com vocês galera, reflitam aí, valorize as pessoas que estão com você, valorize os momentos que vocês estão com elas Valorize cada segundo, porque nada é pra sempre, então a vida é feita de papel, um dia você tá aqui, outro dia você pode não estar Então galera, o que eu quero passar pra vocês é o seguinte, valorize as pessoas que estão ao seu lado, valorize as pessoas que estão com você Porque a vida nunca fala quando você tem que ir ou quando você tem que partir, porque a vida é feita de surpresas, a vida é cheia de surpresas Então, porra, nem dá pra acreditar, nem dá pra acreditar Eu assistia ela, eu assistia, eu assisto ela, eu assisti o irmão dela, mano E receber essa notícia que o irmão dela faleceu pra mim, é foda, mano Porque eu perdi uma pessoa querida, eu perdi uma sobrinha, e eu sei como é que é a dor de perder alguém Então, o que eu quero passar pra você é o seguinte, valorize as pessoas que estão com você, porque nada é pra sempre Liga, força, mano, você vai passar por isso, você vai superar, você é forte, mano Eu, esse vídeo que, eu nem ia fazer esse vídeo, mas eu vou fazer esse vídeo porque eu gosto de você, velho Você me ajudou quando eu precisei, quando eu perdi meu sobrinha Eu sei a dor de que é perder alguém, eu sei como é, porque a pior coisa do mundo é quando você perde alguém E essa pessoa tava lá com você e você perde ela É a pior coisa do mundo Então, eu vou deixar essa homenagem pra você Eu espero que você goste Eu não acreditei quando você falou que seu irmão morreu Meus pésamos, me desculpa por não ser um amigo que você queria Eu gosto de você, você me ajudou quando eu perdi meu sobrinha Então, eu fico com homenagem, força, a toda a família Eu vou deixar o canal dela na descrição, galera Se inscreve lá Fala o que deu por mim Fui, fico com Deus, fico com homenagem Nem vou pedir like, não E aí Então, eu vou deixar esse salão Seguinte, pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo, é, eu tava hoje aqui fazendo um dever de casa, aí tava fazendo um dever, aí de repente aí eu mando mensagem pra minha amiga, aí ela fala que perdeu o irmãozinho dela e tal, e eu nem acreditei porque eu assisti a ela, e assisto o irmão dela, e assisto ela, eu gosto dela, e quando ela falou que perdeu o irmão dela, eu lembrei da época que eu perdi meu sobrinho e eu fiquei porra, fiquei mal, velho, fiquei muito mal, só Deus sabe, e na hora que ela mandou aquela mensagem, eu fiquei em choque, eu tô em choque, eu nem sei o que falar, e... É foda que você perde alguém, é foda, Lívia, olha, eu sei que como que você tá se sentindo, eu perdi meu sobrinho, pra quem não sabe, eu vou contá-lo o porquê que eu fiz o canal no YouTube, eu vou revelar o porquê, eu fiz esse canal porque o meu sobrinho, ele sofria com problema nos aparelhos, e eu falei, vou começar o canal no YouTube, vai que dá certo, e eu consigo tirar ele dessa, aí eu comecei a gravar pelo celular, e até hoje, até hoje eu tô aí, mas eu não consegui, porque ele faleceu, em 2017, foi a pior coisa que aconteceu, eu tava na escola, aí o irmão me ligou, eu sei Wesley, porque, aí o seu sobrinho morreu, aí eu não acreditei, aí eu vim embora chorando sozinho, pela rua fora, e eu fui o inteiro, eu não consegui nem fazer nada, eu sinto falta dele, e quem que tava lá comigo libera alívio, ela me deu apoio, eu sei como que você se sente Lívia, você vai passar por isso, eu espero que você goste da homenagem, então é isso galera, esse é o motivo de eu ter no canal no YouTube, eu revelei, era por causa disso, só Deus sabe, só Deus sabe, fui, não, 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 não Amém. Amém.